O primeiro lugar, você acha que MC paga a conta de luz para sua mãe? Um olhar de preconceito, devido a nossas letras e nosso estilo, muitas vezes com a falta de conhecimento. Olhava pra nós com um olhar não, você não merece nada a você. Um narcista, um narcista, hoje, jamais vai conseguir nada, se ele não perceber que é a energia do todo que faz ele ser alguma coisa, você tá me entendendo, meu irmão? Um canto de graça, um relato 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 de graça. Temos uma pessoa, vai ter um tumulto organizado, vamos ter amor, conquista, carinho, certo? Seu irmão pisou no seu pé, aqui tem muita calência, qualquer situação, que você é superior, chama a lágrima. Vamos ter amor no bagulho, muito amor, muito amor, mano. E chegando, o grande professor! Agora, depois, a ponte, um lugar de destino do Inverte, chamado Grajaúz Zek. Aplausos 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 De carro com viades, o boy se acha grande Grande foi marra de mar, grande Sangue com barro, atrocidades, não me esquece Eu ainda não tô treze, se ficar mais Eu tô purdezo, virado no setecento Eu já me vi do outro lado, eu tô ligado que eu relento Jairton, Gilmar, Barrão, Selva de centro Todo jogo maluco é só começar É o teste! Não se for romper, pra nós já é vitória É o teste! Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste! Enquanto Deus deixar ele, eu vou rimar ele até uma hora Ei, Maria, onde for, vivo que viver, seja um homem Procurar emprego a pé, por no que o dinheiro da condição é foda Quares vão pro saco, na bala não tem esvara Um crioula que é doido e não aceita a bancada O que fez família, vai ficar nela, acredito Deus abençoe meus pais, fortifique o meu espírito Pior que um trafão do Grajaú na missão Vários manos representam, relançam e crombão Sem oportunidades, o negócio que mais cresce é vender uma paradinha Ou então cantar um rap E na correria milhão no povo, eu também pousou na sul Nossa quebrada, valorido Vem dia de Cosmes, amião Cadê no céu das galerão? Eu só vi põe criança na rua Toma cito e tramizou É simples E Deus não paga poucos lotes Um pau azar É o demônio dando pote Me dá um prato de comida descabelada Que ele sofre Realmente compreendi Sobreviver é só por forte da morte Não há como desviar O tempo encurtou, então eu devo me expressar Galete, caderno e as armas de sangue Já no gol quadrado Vai, escreve aqui, lá Nossa antiga ceminha Eu não podia possuir Ir pra festa com os parceiros É calça de zimocacim É o teste É a febre e a glória Não se corromper Pra nós já é vitória É o teste É a febre e a glória Procure ser feliz Pobreza na derrota É o teste É a febre e a glória Enquanto Deus deixar ele Eu vou em malha até uma hora Ele morre aonde for Enfim do que viver Seja um homem Bota a mão pra cima Pra chegar, conquistar respeito Pra chegar, conquistar respeito Pra chegar, conquistar respeito Pra chegar, conquistar respeito Então, eles querem que você desista Rap nacional, envolvidão até o pescoço Se não fosse assim Então, eles querem que você desista Rap nacional, envolvidão até o pescoço Se não fosse assim O que eu quero pra mim Eu quero pra você Eu quero que você se erga Se não quebra, se p*** Eu não vou ficar parado Esperando alguém me atropelar Não vou ficar parado Esperando alguém matar A esperança que tá no meu coração O que me dá força Se eu não sigo em vão Sempre tranquilão E as vezes não Amizades sinceras são poucas Mas vem em vão O que eu quero pra mim Eu quero pra você Saúde, paz, tranquilidade Pra família Eu vou me organizar Que é pra ganhar dinheiro Sem precisar me vender É o morro inteiro Pra maldade o dia inteiro Mano da correria que se envolve com o rap Ele curte esse rap Resgatado pelo rap Apetite tem, apetite tem Pra matar ou pra morrer Mas todo mundo quer viver Eu sei que o rap faz muito mais Que sua religião Que o presídio O KZP que foi Vejo uma criança dançando O break é lindo Vejo as mães alegres com seus filhos As autoridades vão ficar de bobeira Na pista Não conseguem perceber Que aqui é a noite da vida É muito mais que um cumprimento É uma consideração Vocês querem tirar sarro Da autoestima dos irmãos Mas eu não vou deixar Eu vim pra incomodar Vim, vamos no carro Vamos contigo, vamos despeçar, então Larará, larará Uh Larará, larará Uh Eles querem que você desista Rap nacional, envolvidão até o pescoço Se não fosse assim Eles querem que você desista Rap nacional, envolvidão até o pescoço Se não fosse assim Ai, que me Pra falar Do que sinto Cantei Cantei Me expus E até me emocionei Pra falar Do que sinto Cantei Cantei Me expus E até me emocionei Ei No hip hop não existe rei E eu não fiz o rap Mas o rap foi quem me fez Eu tô falando Daquele que até a respiração Sai rimando Da vontade de chorar Me emociona Não tem como Desperdício de talento Feito água que bate do cano Que fez o buraco Eu não sei Mas o rap vai conseguir Se fosse pra dar as mãos A cara tapa Pela paz Vá nos lutando Isso aqui é um bolo Grande, fermento Que vão jogando Tô feito sem sabor Tem rapper sempre invocando É no rosto Uma rota No glamour Que não existe O rap nas histórias For muitas vezes Tô final triste A morte a gente dá Nunca recebe Do mesmo duvide Não tem como ser diferente Porque arte é arte Glória e alegria presente O homem é um animal Que está sempre conflito com a frente Pra quem é muito louco Até o adorno do sol surpreende Pra falar Do que sinto Cantei E até me emocionei No microfone Um pouco Um momento de lucidez Se desce Se desce Deu dó Meu querido Não se desce Não É que cê tá Deveno Por três Pra falar Do que sinto Cantei E até me emocionei Pra falar Do que sinto Cantei E até me emocionei E até me emocionei No microfone Um pouco Um momento de lucidez Rouba a cena Boa noite a todos Boa noite a todos Geral Sensacional hein Deus abençoe Chega de hipocrisia Chega de coisa errada Mandar amor Mandar amor Felicidade Prosperidade A cada professor e professora Do país Certo Chega de palhaçada Valorização real Valorização real A cada professor e professora É o canhão na boca De quem tanto sumilhou Inveja é uma desgraça Lastró de rancor E cocaína é uma igreja A gringa de lei chegou Pra cada rap escrito Uma alma que se salva O rosto do carboeiro É o Brasil que mostra a cara O tublar se falha A língua é uma piranha Aqui é só trabalho Sorte é pras crianças Que vê o professor Em desespero Na mistéria Que no meio do caminho Da educação Havia uma pedra Havia uma pedra No meio do caminho Ele não é preto Reima do bolso Leva um cachimbelzinho Doze Lee Stark Zói branco Repara o brilho Chewbacca na penha Maisena com bode Comerciais de TV Glamour Pro alcoolismo É o Kinect do Xbox Por duas buchas de cinco Chega aqui de nervoso Comédia vai chorar Uma pistola Chega com nós Visto jogo Califórnia Sul Faça uma mandinga Pro tremor E o Eu fico aqui Pregando a paz E a cada massa De cigarro fumado A morte faz Um chás Entre nós Capra nós E se um de nós Morrer Pra vocês É uma beleza Desigualdade Faz tristeza Na montanha Dos sete aputres Alguém Feita a sua mesa Um governo Que quer acabar Com o crack Mas não tem moral Pra vender Alô Foucault Você quer saber O que é loucura Me arroba o espal Na mão dos boy Maquiavel Nessa leitura Falar pro favelado Que a vida não é dura E achar que teu doce De condomínio Não carrega A mesma culpa É salto alto O MD Absoluto É suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz Essa fé é absoluta Calma filha Que esse doce Não é sal de fruta Você dá é a meta Tá bom? Que é mais açúcar Geral, 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 geral Chega de dinheiro Força o comédia Vai chorar Estorra do vapor Chega com nós, família Visto jogo Califórnia Faça uma londinga Pro terror E vou Cobro uma pistola Do vapor Visto jogo Califórnia Azul Faça uma londinga Pro terror E vou E vou E vou O Brasil! Peixes mutantes invadindo o congresso, Vomitando poluentes com o logotipo impresso tem R. Quem é do mangue não esquece, As vítimas perecem, as famílias enlouquecem, Um caranguejo gigante decepando seus corpos, Aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos, Garças bizarras movidas a óleo, Sem dó e sem dor Bicando seus olhos Sobrevoando em campos Uma seleção de mortos Pensamentos mórbidos, não Realidade encarniosas Enquanto ser humano eu vou destruir no que eu posso O elevador aqui só desce O demônio é meu sócio Peixes musantes invadiram o Congresso Vomitando poluentes com o logotipo impresso Tem R Quem é do banque não esquece As vítimas perecem, as famílias enlouquecem Um caranguejo gigante decepando seus corpos Aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos Garças bizarras, movidas a óleo Sem dó e sem dor Bicando seus olhos Sobrevoando em campos Uma seleção de mortos Pensamentos mórbidos, não Enquanto ser humano eu vou destruir no que eu posso O elevador aqui só desce O demônio é que os sócios abriam A caixa de Pandora Saibam disso Saiam agora A chuva espalhando todos os molhos Ai, ai, ui, ui, ui Cobeçoado É bateria de celulares As sedes similares A peste é invisível Marcando os ares Mercúrio nos rios É divino nos flores O solo é estéreo Já fizeram a sua morte Salve em um planeta É papelzinho de bala no chão O ITU É muita treta O sádico ou monstro Que está à frente Certo ciclo, vicioso E recicla a sua mente A minha rima é foraz Água em frente O crioulo aqui é doido E os planos são defendentes E o futuro é num piscar de olhos Cê tá sabendo Fulano ali Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor Vem que tem de ti Vem que a ideia de imensão legal Nada de gosta, vai Eles ficam assim olhando pra mim Terceiro setor Vem que tem de ti Vem que a ideia de imensão legal Nada de gosta, vai Jacaré Bota a mão pra cima, hein? Bota a mão pra cima, hein? Bota a mão pra cima, hein? E se fosse pra ter medo Dessa estrada Eu não estaria tanto tempo Nessa caminhada A pista independente Leva no peito A resposta, Gilzão E não vem dizer que não O lance, uma passagem O tabuleiro Causa medo O teu olhar É o desenho do desespero E já era Tua rainha tá ciscando Já era O vai, caiu, rei O vai, caiu, rei O vai, caiu, rei Who are Who are Hey, são os loucos Só, só, só os loucos Só os loucos, 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 só, só, só O crião não quer colar, pra somar, sempre foi assim, ó, o que vivi Acho melhor não desacreditar, filho, os mulheres e pais, o dinheiro Uma mente moderna, porém, malacravada, é o ser humano, o egoísmo e uma daga, uma gramada O que oferece a teus filhos sofridos, dignidade ou jazigos O cordeiro vira o lobo e o lobo tem seu ofício, é a uva, o trigo, a pasto, o benefício E quem fornece a brisa, se fortalece num punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome E agora quem é mais ou menos homem, irmãos Na pior situação, MC bom, é mais que photoshop e refrão Tua rainha tá ciscando, o país tá no abandono, o planeta tá morrendo Vai, caiu, rei Só os loucos, só, só, só os loucos O crioulo quer colar, pra somar, sempre foi assim, ó, o que vivi Acho melhor não desacreditar, filho, os mulheres querem noventa e pais, o dinheiro Abandonado, cão, sozinho, na multidão, a solidão, no coração Chega com nós, família Oh, paz para meus irmãos seguirem nesse modal E o louco, no estilo Lionel Texan dos filhos Uaaaaaah 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 Sim! Só pode falar de amor, quem é lá Só pode falar de pô Chaca, porque esse som é pra calar Dizer pro mal que eu não vou desandar Se não mandar um tempo inteira, desce a vida pra lá Dinheiro fácil é mamar até os homens chica Se as mina vem, os irmão vão colar Se a ideia é firmeza, até pode consar Mulher inteligente sabe se valorizar E não importa o ritmo do corpo da vida Se o demônio da faia, valorize sua mina E sexo é bom, mas sem sentido concluir Uma mente vadia que estraga a família Uma coisa é prazer Fuga verde, abraço, que eu sasso que eu não posso Dorme pensando que é com calca na vó Não me pergunto se posso, eu quero vencer Garanhão, sem barro, sem rosto Minha caceta, eu tô dizendo Emoção pro rap, e o rap fortalecendo Dinheiro pros irmãos, chão Esse é o plano, é que o galão de água Já tá começando a ser Pode falar de verda quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Pode falar de sofrimento quem sofre Pode falar de sofrimento quem sofre O que é dança, melhor uma pista Só nasce o caramba, talentos que não desistem Amor pela música, dos caminhos que tirem Sucesso é ter saúde, respeito onde pisa Mudar que vence o kit e o criou É de barriga vazia manter a postura Esse negócio tá assim, a vida não dá cura Eu morro em outro, porque minha história continua Pode falar de verda quem vive Só pode falar de sofrimento quem sofre Só pode falar de amor quem ama Só pode falar de sofrimento quem sofre Será triste o fim Algo de estrogue ou fica de ouvir É muito mais pra mim de várias famílias Quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho fica O inocente e garota é por um doce e uma falinha O verrego atingindo com as linhas de saída Ele amanhece com eu e vai dormir sabinho A tiração dos irmãos que só cola com tubaína É cheio das graças do copo e da estrogue Sabe quem é o mais macho do jogo? Quem é filó? Eu disse pra mim que desse raci o irreal E vai depois é só o raço do braço Maravilha, eu digo sim, já me acabei Mas eu nunca mais quero essa vida pra mim Porque eu ouvi falar que os malucos querem tornar Me enxugar e o caneco pra me encontrar O universo tá aí Alguém vai se modificar Eu ouvi falar que os caras já já participam Beberam até que chame Será triste o fim? Acordi-estrói Eu ouvi falar que os caras já participam Beberam até que chame Será triste o fim? Acordi-estrói Você é notícia, vai escutar poesia Toda quarta-feira ainda tem com perifa Você, zumbizão, é o pala que bebe E todo pôndrão não sei como é que bebe Perdeu o quê? Reclama com bebe Ela é grande, tá os hemicida que não são vacilão Fala pra mim Quanto as três é mais vendida Cerveja, jão Maconha ou cocaína Fala pra mim quem recebe o pano dos pelega E bebedor, cheirador Ou maconha Depende, né? Se é pobre ou se é rico Porque dinheiro é dinheiro E o poder tá corrompido Criou, lutou, do barco e uma cachaçaria Coisa fina Maravilha, mestina Santo Graja, puxão e margem do margem O dinheiro da cachaça vai virar Para a comunidade A polícia não é doença, mas a safadeza fica Na galera que apoia Você não acha que ficou O governo libera Muita lucra com isso E a gente toma cachaça até no aniversário de Cristian Ouve falar Que os malucos É enxugar ele Será depois Faz barulho, é barulho Ouve falar Que os caras queixam participa Bebendo até que chapa Será que chapa Algo de estrago Fica do e o rio Ouve falar Que os caras queixam participa Bebendo até que chapa Será que chapa Algo de estrago Fica do e o rio 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 A mão pra cima, ei, fight, 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 ei Negraja o, faz magia tri, no morro com os moleques um papo É o play 3 na golfeira de Sasha Ness É o ouro branco, o palmático de um potente, o moleque E na favela com fome atrás dos Liker Ness Os canelos desvendam, e não tem nem cotonete Os MC das antiga dinossauras de Red E pra fazer bombadinha, cola ali com o José E pra zoar na rua com os cachorro é pex E as princesinhas na nóia de um papel afagou geral Negraja o, faz magia tri, no morro com os moleques um papo Negraja o, eu tô te vendo, hein, eu tô te vendo, hein No morro com os moleques um papo Cruz o irmão que tão com fome, desce três mamitex Sabão de pouco é pouco pro tex No almoço sou tex, mas de vogado é o Alex Esse jogo do bicho é contra a benção, me cassa na ilusão pra colar com o durex A resposta de chegar garante seu retornex D.I. mora aqui da Conect Cortex Atrás de um Verdix pra mandar pro C10 Zona Sul é o universo dos vagabundo É que eu não tô de tricotex, e eu também não tô com medo de lanzex Me faz o papo aqui, vou arrasto basic Ey D.I.E D.I., Duas magia é PRIX No morro com os moleques um papo D.I.E., Duas magia é PRIX No morro com os muleques um papo Mas faz muito barulho Aê, João Roqueeeeeeej E diga o hip hop É fora a TV Fora a TV Ei, degraja o ex Tuas vagas triplas No corpo dos moleques o vapor Negraja o Tuas vagas tri No corpo dos moleques o vapor No corpo dos moleques o Jey Marco Chega a família fiel, vai! Geral! 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 Yeah, 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 yeah Faça um barulho para DJ Margo! Yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! Família! Quem souber chegar conosco! O varias Oh комu Legenda por Sônia Ruberti Valeu, valeu Antes disso a voz escreveu um bom lugar A gente já dançava um ximi-ximiá Chico, a bizarra roda não vai parar Quem se julga nada, cuidado pra não falhar Atitudes de amor, devemos sanguear Mulato, assar, que pela cultura escutar Pregar, rapaz, sim, é questão de honra Pois o mundo real não é o rancho da famólia E pode crer, mas de quietos e humanos Pode crer também, é um dialeto suburbano Pode crer até em você que depositamos Tenho pra você uma caixa de noma Um lençol de fel pra forrar sua cama Na força do verso, a rima que espanca A hipocrisia doce que alicia nossas crianças Laroiê, bará Chega, João Roque Abra caminho dos passos Abra caminho do olhar Abra caminho tranquilo pra eu passar Laroiê, levar Tomba o mal de joelho Só levantando o avó Dobra a força dos braços que eu vou só Laroiê, levar Cuida de mim que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Que eu vou pra te saudar Toros de concreto Um feto de pedra, calcimento Dejeta, ponta pra cabeça A cidade, um cronista E a dobra do dorso do operário na rua O labirinto, fauna, sombra, luz da lua Aspeito, flecha, caminho Magma, lava, inveja Vesito, posto de saúde Dos anos 80 A.S. Pesenta, cio Cibalena Vida real desta filosofia Máquinas comem você Meio dia Ponteiro, relógio Corrida pro pódio A estética do mal Do terror psicológico Espelho, perdão Lame na credo Corrida pro pódio Sem praça Rodextro A vela Aguarda Tenta, revide Manifesto Vira piada Declive Corrida Clichão Desagradável Fetiche de playboy É colar com barra Mais Todos os dias Na piqueira Alguém E pra deixar-lhe um pouco mais A alma E stand-by E o que faremos então Sem provocar Largue Sepulcro Mediano Me mate Nesta tarde Beberemos Desta água Me contemos Oremos Pois vamos Suar veneno Chega a família Laroyê Barra Abra caminho Dos passos Abra caminho Do olhar Abra caminho Tranquilo Pra eu passar Laroyê Lebar Tomba O mal De joelho Só levantando O ogó Dobra Força Dos braços Que eu vou Só Laroyê Lebar Guarda Eleonoro Cobaxire Desse Fum Fum Cuida de mim Que eu vou Pra te saudar Que eu vou Pra te saudar Que eu vou Pra te saudar Contra a intolerância Religiosa Laroyê Que eu vou 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 Seu assunto principal É a lavoura Da vida alheia Onde você vai Chegar a ser Aonde vai Onde você vai Chegar a ser Seu assunto principal É falar amor Da vida alheia Da vida alheia Da vida alheia Viva Coi Boa Todo amor Todo amor Todo amor A ponto de equilíbrio Senhoras e senhores Viva Viva Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei De onde vem e pra onde vai A caminhança do nobre rapaz In the ghetto, rude voice sensation Freedom Somente dos dembarras Black dunas Mababazume Les criolles aqui pregando a paz Exigir é direitos iguais Orgulhar é nossos ancestrais Não baixe a guarda A luta não acabou Não baixe a guarda A luta não acabou Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba também Mas não esqueci das palavras do rei A mão pra cima Eu sei o que você quer E longe a gente ganha o vacilão Sempre só de ninguém Respeite o ar, gerou essa impressão Fazer por fazer nunca será a nossa A tripa do macaco que derruba a sua cora Vivência não tem um prazer de real sabor E vem transcender no momento que ligou O peito carabato fala que quer aprender Não molou por quê? Não molou por quê? O crioulo doido respeita o rastafá E pede licença pra poder cantar Essa nossa teoria é secular És responsável por tudo que cativa Quem plantou, quem colheu, quem amou Vamos ser felizes que sofrimento já passou Queima Todo ódio e rancor Queima O pé de breque que embaçou Queima Toda maldade na bavelon Tranquilidade aí, João Rock Eu perguntei Tranquilidade aí, João Rock Todo mundo diz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Yeah, man Let's see on this Senhoras e senhores Daqui da frente Nas laterais Até o fundão Todo mundo que tá conectado com essa música Que tá lá do outro lado também Esperando o show maravilhoso do Planet também Todo mundo geral Sem exceção Todos Mandar muito amor Pra um dos mestres da música brasileira Um dos mestres da música mundial Que tá fazendo o show Justamente nesse mesmo horário Também queria tá assistindo o show dele Muito barulho, senhoras e senhores Para Tom Zé Yeah, man Yeah 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 Eu quero ouvir vocês Cheiram Eu quero ouvir vocês Cheiram Obrigado pelo convite Obrigado pela oportunidade Que bom Que bom que tá rolando isso aqui Yeah Oh, crioulo Agora é a hora da maloqueiragem Esse povo lindo maravilhoso Esse povo lindo maravilhoso Pede fim ao machismo É o racismo Chega com nós Calçada pra favela Avenida pra farro Céu pra avião E pro morro De espaço Cientista social Casasba e tragédia Gosta de favela Do mais que nutrela Quanto mais óbvio Quanto mais óbvio você vai querer Os prefere morrer Ao ver o preto vencer É papel alumínio Todo amassado Esquenta não Mãe sua cabeça De alho e Carbola Vira que eu vi Tão lindo e forte e belo Como Mohamed Kali E canta rap Nunca foi Brown e fraco Saber é a hora de parar É Brown e sábio Rico quer levar uma com nós Cê que sabe Eu quero ver Pagar de louco lá É a puta Eu sou nota 5 e 100 Provocada Nota 10 é de Nadi DJ Primo e Sabotade Nem pode colar Mas sem avastar Se avastar Favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Com a preta de lado Nem pode colar Mas sem avastar Se avastar Favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom Com a preta de lado O planeta jaz E a trombeta do satanás Usar imposto Se não correr Fica pra trás Querer tapar o sal Com a peneira É feio demais E cocaína desgraça A vida de um bom rapaz É trilha sonora do gueto Rap e o de facção E fazem o povo cantar Com emoção Sou na sua Meu filho Raja coração É mil pessoas numa favela Na quermesse do campão É dica, valcante Oite, siga e frida, calos Tem o mesmo valor Que a BGD Diz que não olha O recém-formado Entende? Vou esperar você Ficar doente Canta rap Nunca foi pra homem fraco Sabe a hora de parar É pra homem sábio E vacilou No jab Fiu é rosa Criando doido Criando doido Criando doido Criando doido Moragos só é bom Criando doido E pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela Vai cobrar Acostumado com sucrilhos No prato Moragos só é bom Criando doido E pode colar Mas sem arrastar Se arrastar Favela Vai cobrar Acostumado com sucrilhos No prato Moragos só é bom Criando doido Criando doido Criando doido Criando doido Ela está entre nós Ela está entre nós Sempre presente Marielle 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 Isso é sujeira, não é como você queria? Como sua pomba branca cheia de utopias? Tem uma distorcida nessa límpida música? Tem um chute no linismo e fiz essa de forma rústica? Pode encarar como forma de insulto? É sujo, sujo como o seu lindo mundo? Me traz satisfação ao ver a tua promoção pela igualdade Enganando pessoas com suas inverdades Parabéns pra você por tentar me enganar Por querer por prazer, só pra me derrubar Pra tua infelicidade eu sou o pesadelo obscuro Surgindo da cinza do seu criado submundo bem sujo Como suas puras ideias Com palco palanques iludindo plateias Sou aquele que adora ser chamado de plebeu A sujeira embaixo do tapete que você escondeu Eu sou sujo Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ter Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Enquanto duas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me deram um vale de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ter Deus Não precisa morrer pra ter Deus Um labirinto Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não precisa morrer pra ter Deus Não precisa morrer pra ter Deus Não precisa morrer É num lindo arranjo É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não precisa morrer Não precisa morrer Não precisa morrer Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância rita, a vaidade cita Devolva minha vida e morra afogada Em seu próprio mar de fé Aqui! Amém? Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Prec 400 arregulado Feيم muito 300, 300 – 300 Caraça, compre e carasquina Deu dólar de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus A revolução não será televisionada, muito menos armada Mas será espalhada como se fosse uma praga E não com flagra, aquele que tiver com as mãos atadas Pegue a espada da justiça e corte logo essa farsa Ô pátria amada, desnome como minha mãe gentil Que no gemido de lamento me ouviu, me acudiu do ser hostil Que devora todos os excluídos, se existindo num momento glorioso decisivo Que a força da resistência não entre em decadência Mesmo com a insistência da malignicência Que o sorriso de criança seja ofuscante Pros mandantes que querem acabar com meus semelhantes Olhe pra todos os lados, não vê, mas tá cercado Por mulheres e homens todos indignados Preparados pra criação do grande motim E a cada intervalo dessa guerra sem fim Cantarei assim Bota a mão pra cima, ei! Bota a mão pra cima, ei! Bota a mão pra cima, ei! É o apocalipse! Convoque seu fuga, o clima tá tenso Mandaram avisar que vão torrar ao centro Já disse o ditado apressado Come truco, aqui não é GTA, é pior! Sem pedigree, ai! Bem louco! Machado de Xangô fazer honrar teu choro Juzzi na mão, soldado do morro Sem alma, sem perdão, sem geão Sem aplavoro! Cidade podre, solidão é um veneno O brau que é machando, um heróis craque no centro Na tribo da folha, favela Desenvolvendo O juzzi, o secreto no barulho Os cara que rola pra ver se cata-feira Umas mina que rola e atrapalha Mudar o mundo do sofá da sala Mostrar o índice, a maconha pra dar boa Que se foda, ideologia Nijitsu, Oxalá, capoeira jiu-jitsu Devagar, né, gizep, linda, equilíbrio A trabalhador que correu dentro do pão É o milho, eu sou demais que não cabe nesse respeito Nijitsu, Oxalá, capoeira jiu-jitsu Devagar, né, gizep, linda, equilíbrio A trabalhador que correu dentro do pão É o milho, eu sou demais que não cabe nesse refrão E sim, não resistir Aê, ocupar Desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? E sim, não resistir Ocupar E desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? Sonho e corrosão Ligalhação Como assim, bala perdida, um corpo caiu no chão Não trago pra morte, se roda de depressão Se o pensamento nasce livre, aqui Sem culpa católica, sem energia eólica A morte rasga o véu, é o véu Tem na retórica Depressão é a peste Entre os meus, plano perfeito pra vender mais carro seu A beleza de um povo, favela, não sucupir Meu lado, África, Aflora, me vestibir O anjo do mal, Alice e o meninê E toda noite alguém morre, preto ou pobre, por aqui Minjitsu Oxalá, capoeira jiu-jitsu Chivaka, Onés, Zé Pilim, dá equilíbrio Capra, bala, tanque, cor E atrás do pão É o milho, eu sou demais que não cabe nesse refrão Minjitsu Oxalá, capoeira jiu-jitsu Chivaka, Onés, Zé Pilim, dá equilíbrio A trabalha só que corre atrás do pão É o milho, eu sou demais que não cabe nesse refrão E sim, não resistir Ocupar Desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? O que será? E sim, não resistir Desocupar Desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? E sim, não resistir Obrigado, Danja Man, DJ Marco, DJ Dandan, sem palavras Franja, Ed, Edu, Nino, Paul, sem palavras Que Deus abençoe, que Deus abençoe Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioula Vocês? Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cafuso, crioula Vocês? Vocês? Sou brasileiro Vou pra cima, mão pra cima Fora! 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 É maravilhoso É maravilhoso Em nome da Dignidade da Periferia Essa é a minha, sua, sua família Nossa história de glória É estar vivo Saber fazer uso do respeito devido Aqui é não se fala que vai